Compra direta do carro Bendeza agora aqui na 15 de novembro, afinal de contas eu estou na Prince Car Veículos. Quer trocar de carro? Quer fazer um grande negócio? Então vem pra Prince Car Veículos, que preparou uma semana incrível de ofertas. Luciano, bom dia! Bom dia, é isso mesmo, hein? Prince Car, ofertas exclusivas pra você. Olha só a primeira super oferta da Prince Car Veículos. Eu tenho pra você, aqui na Prince Car Veículos, este Chevrolet Onix LT. Ele é 1.4, é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, tecnologia OnStar, tá na garantia de fábrica. O ano é 2017, por R$ 45.800, eu disse, apenas R$ 45.800. Agora, olha só a segunda oferta, Nissan Tida, este é completo, tem ar, direção, vidros e travas elétricas, motor 1.8, este vai com teto solar. O ano é 2012, por R$ 32.800, apenas R$ 32.800. Agora, pra fechar as ofertas da Prince Car Veículos, nós preparamos pra você este Celta Life 1.0, este financia 100%. É nada de entrada, o ano é 2011, por apenas R$ 15.800, eu disse, só R$ 15.800. Então quer fazer um grande negócio? Vem pra Prince Car Veículos, que também está comprando o seu automóvel, né, Luciano? Isso mesmo, você que tem um veículo acima de 2010, está pensando em vender? A Prince Car compra. Muito bem, quer comprar? Quer vender? Então, vem pra cá! Música 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 Legenda Adriana Zanotto